Mas deixa eu só falar uma curiosidade aqui em relação às Mad Max Uma coisa que Daniel, meu amigo Daniel Beni do canal Moto Diário Tem dito constantemente, mas constantemente, eu assisto sempre o canal do Dan É que o preço das Mad Max vai se despencar com a vinda de vários lançamentos Custom ou Clássicos ou Vintage Que é, olha só quanto lançamento que vem aí A Provável TR-300 A Meteor 650, provável Meteor ou Shotgun 650 Que estamos na expectativa, segundo o próprio Daniel Beni Agora no Salão de Milão em novembro Pode ser que a Royal já anuncie o lançamento dessas motos Para 2023 ou agora para o final do ano mesmo Está na boca do gol Shotgun 650, Super Meteor ou Meteor 650 Temos a TR-300 Outras motos que o Daniel está sempre mostrando lá Quando ele fala de Custom, tá? Então, o que que acontece? São motos... Esse motor 650 da Royal é um motor de 47 cavalos É um motor que quando as pessoas olham a cavalaria e comparam com uma Shadow 600 Ou com a Dragster, fala assim, ah, é motor fraco Mas gente, o motor de uma Shadow 600 Eu vou até... Os adoradores de moto velha, para eles não ficarem com o coração partido Eu vou dizer aqui para vocês a ficha técnica da Shadow 600 Sabe quantos cavalos tem a Shadow 600? Quantos cavalos ela tem? Ela tem 39 cavalos A 6.500 RPM Ela tem um torque máximo de 5.1 kgfm a 3.500 RPM Vamos para a Dragster? Dragster, vamos lá? A Dragster 650 Ela tem 40 cavalos a 6.500 RPM E ela tem um torque máximo de 5.19, 5.1, quase 5.2 kgfm a 3.000 RPM Ambas têm motores de dois cilindros em V Câmbio de cinco velocidades São motos pesadas, tá? Ambas Peso seco da Dragster é de 215 kg Enquanto o peso seco da Shadow 650 Que também tem câmbio de cinco marchas É de 199 kgfm, peso seco Tá? Lembrando que a capacidade do tanque da Shadow é de 11 litros E aí você ainda tem mais não sei quantos litros de óleo E da Dragster você tem uma capacidade de tanque de 16 litros Então quando você faz um apanhado da relação peso-potência Ela perde muito É uma moto pesada Muito pesada Com a cavalaria aí de no máximo 40 cavalos Tá? Só lembrando Dragster 650 40 cavalos E a Shadow 600 39 cavalos 39 cavalos 40 cavalos Ambas as motos E aí o que que acontece A galera que tá Muito na vibe das Das Mad Max Eles ainda estão muito Naquela vibe de moto antiga Que moto antiga é mais durável É mais confiável Isso é verdade, tá? Essas motos Que foram fabricadas lá no início dos Dos anos 2000 Final dos anos 90 Início dos anos 2000 Elas são motos extremamente duráveis, tá? Tem moto operando aí há mais de 20 anos, galera Mas são motos carburadas Pouco eficientes, tá? Não tem eficiência energética Você não consegue fazer uma viagem sem passar um aperto O Fufu fica, ó Não passa nem o ventinho Porque se você pegar um trecho muito longo Sem combustível Sem posto, ó Não passa Eu digo porque eu já viajei com a Intruda EVS800 E o meu Fufu, ó Eu não tinha nem canal na época Nem soujava ter canal E eu passei vários perrengues Numa Intruda EVS800 Porque eu dei uma de porretão Querendo fazer 100km em média Viagem, velocidade, cruzeiro Não vai, galera A moto bebe mais do que o tio da birosca da esquina E essas outras são a mesma coisa Sendo que a EVS800 É um satangôs também É virado no satangôs É mais potente Mas essas 650 e 600 Tanto a Drag quanto a Shadow São motos que bebem E essa galera que tá ainda no pensamento das Mad Max Eles não querem aceitar Que essas motos A moto da Royal que vem aí A Meteor 650 Ou a Shotgun Ela tem um motor atual Um motor bicilíndrico De 47 cavalos E uma moto eficiente Ela faz 25km por litro Eu digo porque eu já viajei com a minha Interceptor E é uma moto pesada É uma moto muito pesada E que eu fazia em média 200km Numa velocidade de cruzeiro De 110km por hora Eu digo porque eu fiz ano passado Com o Rick Descemos e fomos pro Sul Serras Catarinenses Fomos pro Paraguai Voltamos e tal Rodei 4.000km em 8 dias E eu fiz uma média de 25km por litro Com uma autonomia tranquila De 200km Com a reserva Eu fazia 250km Lembrando que a Interceptor Ela tem ainda um gap de 2 Gap que é uma falta De 2 litros no tanque Porque o pescador ele não alcança É um problema de projeto Que eu espero que agora Na Meteor ou na Shotgun A Royal corrija isso Porque perde-se 2 litros Então No máximo 250km de autonomia Então é uma moto que atende super bem Então quando essas motos Eu tô falando só a Meteor Quando ela chegar A venda 0km O preço dessas motos Mad Max Que são boas Eu não tô dizendo que são ruins não São clássicos Mas são motos já Extremamente defasadas Extremamente ineficientes Vai despencar Quem comprar essa moto É por puro saudosismo Só É claro que vai ter um ou outro Ah, mas essas motos indianas Não duram, não prestam Gente, a minha tá aqui Tá funcionando Eu rodei mesmo Desci o cacete nela Viajei A moto é boa Tem que fazer manutenção É a mesma qualidade De uma japonesa Do início dos anos 2000 Final dos anos 90 Não Mas são motos boas Tem a vantagem de ser injetada De ter uma eficiência energética melhor E é moto atualizada Então vai despencar o preço das Mad Max Que é o que o Daniel fala constantemente Da mesma forma quando chegarem essas De baixa cilindrada Porque é baixa cilindrada Tá? A moto de 300 cilindradas é baixa cilindrada Vocês entendem? A W Que é das Ontes Que é Não é a custom Mas aquela que parece uma diável Ela vai chegar com 37 cavalos Galera É uma moto 310 Monocilíndrica O que que é isso? É evolução É a relação peso-potência Vão em canais portugueses Dos nossos irmãos portugueses Pra vocês pesquisarem As motos das Ontes Os caras usando em rodovia Lá em Portugal Como é lindo Que lindas as motocicletas A satisfação dos caras rodando com essas motos Então A tendência Isso é muito bom É que o preço dessas motos Antigas Velhas O cara que se sente Machucado Pra eu chamar a moto dele de velha Vai pro inferno É velha mesmo A moto velha é moto velha São motos boas Mas são motos velhas A tendência é despencar o preço Porque a galera vai querer novidade O pessoal quer eficiência energética O pessoal quer viajar Com maior autonomia Tá bom? Ah, mas uma moto vai quebrar mais fácil E quem tá dizendo que a moto vai ser indestrutível Eu tenho certeza que uma Mad Max dessa Dá mais dor de cabeça do que uma moto zero Eu tenho uma moto velha Que é o Cajivão A manutenção dela É pelo menos duas vezes mais cara do que a Vestron Duas vezes mais cara Me dá mais dor de cabeça manter uma moto dessa Que é velha 95 Do que uma moto 2019 Então Tudo isso tem que ser ponderado E será Na hora da decisão da compra Preço das motos Mad Max vai cair E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto